E aí, senhores, o que vocês acharam do episódio de gostar? Ah, eu achei da hora, velho. Eu gostei também. Eu tô curtindo pra caramba, eles tão fazendo um negócio muito bonito, cara, muito da hora. Eu também, o visual desse episódio. Eu tô gostando das pretas, tipo, do Joel e o K.L., eu tô gostando de ver, cara, legalzinho, bate em boca os dois, parece que o pai e filho brigando, né, da hora. Bem a cara do começo do jogo, meu. E ela lá naquela parte no hotel, nóis, ficou igualzinho, sabe, ela explorando, brincando ali com o piano, com a recepção do hotel e tudo. Não, e aquela, sabe aquela que aparece no instalador? Sim. Tipo, eu não sei vocês, mas eu fiquei com dor de barriga assistindo a série, cara, igual o que o Wolf está jogando, é muito tenso, velho. Oi, que maquiagem, hein? Muito bem, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos ouvindo. Vocês já estão vendo aí que o bicho tá pegando aqui já, porque é The Last of Us, né, não tem como. Então, vocês perceberam que junto comigo está ele, Josimar Carlos. Opa, fala aí. E também nós temos a presença ilustre do nosso escritor, Rafael Van Droyer. Fala, galera, beleza? E pra completar essa galera aqui, aquele meu parça de passando de nível, Felipe Chaves, ou Contotério. Opa, estou por aqui falando de séries baseadas em jogos. Então, os jogos acompanham. É isso aí. Então, né, a gente vai comentar aqui o nosso segundo episódio de The Last of Us. Já não estava aguentando mais esperar aí, como vocês puderam ver. Mas, né, nos segue aí no arroba multiverso.da.geek e não perca dos nossos conteúdos aí. Já dando spoiler, amanhã teremos Vox Máquina. Já fiquem atentos aí, já temos passando de nível. Opa, vou dar um spoiler, então. Se tá dando, eu vou dar spoiler também, pode? É seu, né? Pode, cara, que pode. Na sexta-feira. É seu, você pode, velho. Não, é meu, mas o spoiler é teu, entendeu? Sexta-feira tá no ar, eu passando de nível 12, hein? Aí, ó, tá vendo? Teve Cinegeek já, né? Já estreamos o Cinegeek no ano. Teve o Subarashi já lá no Instagram, né? Que você lançou no dia 23. Subara Plus. Isso, então. Segue a gente aí pra você não perder nada. E segue nas nossas redes sociais também. O meu é Nerd Kit com dois T's. Felipe é o contra o tédio. E o Rafael é o Rafael Vandroy. Então, sem mais delongas. Se você não assistiu, recomendo horrores que você assista antes. Mas se você quer aguentar o tranco, spoiler na face. E se você quer aguentar o tranco, spoiler na face. Bom, o episódio começou com mais um passado, né, cara? Uhum. Sim. E um dos... Eu até compartilhei o marril de uma página que é The Last of Us Database. Exato. Que a moça Alice lá, né, falou que um gringo tinha falado que na série o vírus vinha da farinha. E tava certo, cara. Tava certo, eu vi. Tava certo. Certíssimo. Certíssimo. Então... E é mais um começo com o cara do Mazin, né? Mais um começo com o cara dele. Puro estilo Chernobyl ali. E como a gente falou no primeiro episódio, mais um começo que é feito pra pegar o público geral, né? Pra poder agarrar o público geral e mostrar pra eles ali que eles conseguem absorver mais coisa também. Isso. E eu também senti que a série, assim como o jogo, não tem o intuito de ficar prendendo muito mistério, né, cara? Então, eles levantaram esse mistério no primeiro episódio e já responderam no segundo. Exato. Então, já é pra você ver como é que vai ser o tom da série daqui pra frente. É, eu confesso que, assim, quando começou eu fiquei meio com medo, sabe? Eu falei, poxa, será que eles vão ficar realmente querendo explicar, colocar alguma coisa científica aí no meio e tal? Eu fiquei com receio, sabe? Na hora que começou a mostrar ali na... É Indonésia, né? Acho que não é Indonésia. Isso. Jakarta, é. Aí, beleza. Vai pra... Aí eu fiquei meio... Fiquei meio ressabiado. Mas depois, na hora que finalizou esse prólogo ali, eu achei incrível. Então, eu gostei bastante, assim, do... Eu achei que foi muito bem interpretado, né? Os dois principais personagens ali que interagem mais, né? Aqui a pesquisadora, cientista, professora e tudo mais. Junto com o... Ele é general, não sei? É general, se não me engano. Acho que é general. É. Então, a interação é uma interação tensa, assim. Você vê na... Na relação dela o quanto que, tipo assim... O mundo tá perdido, sabe? O quanto que ela já tava desacreditada de tudo que poderia acontecer. Então, foi... Eu achei muito bem feito. Meio que a cena, tipo, faz você sentir o que eles tão passando ali na hora, sabe? Tipo, os autores estão... Eles conseguem transmitir, né? Toda aquela sensação de... Pânico, desespero, essas coisas assim. Eu fui pra caramba, esse pedaço também. E o engraçado é que é uma cientista achando uma solução militar, né? Exato. Pois é, né? De tanto que o negócio é feio, né? É. Exato. É uma bombardeia. Bombardeia tudo com todo mundo dentro. É simples assim. Exato. É. E aí, ela tem uma forma até mesmo de explicar, né? Assim, poxa, por que que tá tudo destruído? E aí, esse prólogo acaba contando um pouco disso, né? Que realmente era... Quase que foi a saída que teve pra poder conter, de certo modo, a infecção como um todo ali, o contágio. Conter sem conter, né? É, a gente viu que não deu tão certo, né? Mas que poderia ser pior, pelo menos ainda tem pessoas sobrevivendo ali. Sim, sim, mas é... No primeiro episódio ele fala de Jakarta, né? Sim, fala. Então, por isso que eu falei, tipo, eles respondem a questão, né? Ah, porque Jakarta tá com o bagulho descontrolado, os bombardeios de Jakarta. Isso. E aí, eles responderam esse mistério aí. E acho que vai continuar essa pegada e vai continuar em todo episódio. Não sei se vai ficar mostrando só 2003, mas aquele esquema que a gente falou anteriormente sobre os 20 anos, pode ser que eles comecem a mostrar algumas coisas ali. Tipo, como é que o fungo saiu ali de Jakarta se eles começaram a bombardear? Ah, como é que a Cris escapou e conseguiu ir pra outros lugares, entendeu? Eu acho que eles vão repetir. Porque, como eu falei aqui, esse pedaço aí é especificamente pro público geral que não conhece o jogo. É claro que a gente que jogou, excepcional, é excepcional e funciona dentro da série. É, acho que todos vão ter uma explicaçãozinha. Sim. Até que se cubra toda a parte do vírus, né? Exato. Então, a gente já tem ali uma origem, uma certa origem, né? Porque eles falaram das pessoas infectadas, mas quem... Inclusive, até a própria doutora fala, tipo, ah, mas quem que mordeu ela? Uhum. Então, talvez falem disso também. Exato. Não sei. Tá em aberto esses começos aí. É, mas eu acho que vai ser sempre minutinhos só, sabe? Só esse bem no começo mesmo, a introdução de cada episódio, que também talvez não seja, até mesmo por ser um conteúdo que não tá no jogo, né? Talvez eles não queiram entrar tanto no detalhe assim também não. Então, talvez seja aí. Seja a intro de cada episódio, seja um pouquinho desse background aí de tudo que aconteceu. Dez minutos, né? Essa parte dura dez minutos. É, tá bom, né? Mais do que o suficiente. Não, tá ótimo. Porque não podia ser correndo também, tipo, passar um, dois minutos de coisa, porque daí ia ficar corrido, eles trabalharam muito bem esses dez minutos. Depois, a outra parte, né? Que é pra poder mostrar pra você todo o peso do episódio. E aí nós vamos pro tempo atual, onde os dois, né? A Tese e o Joel estão espertos com a Ellie. Então, a Ellie acorda e tá lá os dois, né? E a Ellie fazendo piada da situação, né? Ellie sendo Ellie. Não, e é legal até mesmo, assim, a Tese reforça com ela, né? Que tipo assim, olha, você aparentemente é imune, mas não quer dizer que você não pode ser destroçada aqui. Então, abre o olho. Não fica se achando, né? É, porque o jeito dela agir é muito assim mesmo, né? Assim, como se aquela situação não fosse tão perigosa assim. Então, ela tenta pôr uma banca ali, de certo modo. E aí a gente já até vê que no final do episódio, parece que ela já sai, ela sai impactada, né? Com o desfecho do episódio ali, ela já deve enxergar e agir de uma forma diferente a partir daí. Durante, né? Isso, é uma das perdas, né? É uma das, dos traumas que ela vivencia e que vai formando ali a Ellie também. E o encontro, né? O encontro com os instaladores também já começa a dar um baque nela ali, né? Sim. É, e eu senti ali, cada vez mais essa atriz me convence mais. Bem, já tô convencido já. Assim, ela não tá considerando ninguém, ninguém ali, eles consideram ela uma mercadoria e ela, não tenho escolha, eu tô aqui. Mas até, por um milésimo de segundo, tentou ser legal com ela, falando quando eu estivesse falando com um adolescente. Daí ela viu que ela tava sendo sarcástica o tempo todo, falou assim, ó, então eu vou falar com um adulto, entendeu? Se você não cooperar, a gente volta. Ah, mas se não voltar, não vai cumprir o objetivo. Ah, mas se a gente voltar, você não percebeu que ele quer matar você? É, um filme de olho com a arma, assim. Aí pronto, acabou. A partir daí, eu vi que a Ellie tava na mão da Tessa. Cinco minutos de cena, a Tessa já botou ela na mão. E o que vocês estão achando, se vocês quiserem comparar com o jogo, beleza, dessa relação inicial dos três ali? Eu achei bem parecido, viu? Bem parecido mesmo. Eu gostei dessa forma de ele ter uma certa rejeição mais forte, mas é igual aos poucos. Tanto que, por exemplo, dá pra perceber naquele momento onde a Tessa, e isso acontece muito no jogo, inclusive, né, que alguém passa pra poder desbloquear alguma parte, sabe? Tá fechada a porta, e aí tem que entrar pra poder liberar um caminho, por exemplo. E aí fica só os dois, e o quanto que o Joel fica desconfortável, sabe? De tá só ele e a Ellie ali, e ele não sabe muito bem pra onde olhar. Ah, e tudo, e depois ele senta, e, assim, é como se a forma dele evitar ela, e de ser até um pouco mais grosseiro, é um mecanismo de defesa, né? Porque ele sabe, tipo assim, não, eu não posso me envolver aqui. É ela manejando a faca, né? Sim. Você aprendeu isso no circo. Aí o Joel dá uma olhada assim do lado, assim, tipo... Então, eu acho que também tô com o Felipe, pra mim tá muito, muito, muito parecido, assim, com vários momentos, a relação dos dois. E eu acho que vai aumentar, assim, eu não sei se eles vão mudar muita coisa em relação a eles. Eu acho que nesse episódio a gente viu que muita coisa do jogo vai estar ali. Na hora que a gente for falar da tal perda, a gente vai ver que é basicamente idêntica. Só mudou detalhes, detalhes que eu acho que na série funcionam mais, do que... Do jogo é muito boa a cena também, mas acho que na série faz sentido, na hora que a gente for falar aqui, mas a gente vê que ele vai respeitar muito, assim, o jogo. Mas respeitar de verdade. Tanto a relação dos personagens, quanto o visual, né? Que o visual desse episódio... E legal que o decorrer da... Aí, vamos falar do tempo atual, né? Que no próprio decorrer do episódio explica mais sobre o estado atual do vírus, né? Sim. Então, tipo, eles estão conectados, né? Você vê um monte de zumbi, assim. Exato. É isso. Isso é uma coisa nova, né? Que não tinha no jogo. Não, isso não tem no jogo. O fungo vindo do chão, cara. Uhum, sim. Como se tivesse um organismo... Tem um organismo debaixo do chão e se você pisa lá... Eles se comunicam, né? Eles se comunicam, é. Tipo, você pisa ali e se você quebra, faz alguma coisa, você faz uma conexão e o... Um instalador lá do outro lado, ele vai acordar. Então, tipo, é como se eles estivessem todos conectados com o fungo, assim. Como se estivesse com, sei lá, mano, um fungo rei. E todos eles estão conectados com isso. O que funciona na série, assim. Eu acho que ele colocar, né? De todos eles estarem interligados. Eu acho que dentro da ideia da série lá, de o diretor já... O Craig Maisinho lá ter cortado os esporos, tudo. Eu acho que ele vai fazer essas pequenas mudanças aí pra funcionar um pouco mais dentro da série. É quase que ele é uma substituição, né, Júlio? Assim, porque tirou os esporos, que era um grande perigo, e colocou essa questão que é um perigo enorme também. Exato. Porque, assim, um tropeço aqui pode fazer te perseguirem de outro lugar. Então, com certeza, acho que a ideia foi justamente essa, assim. De tentar aumentar ainda o perigo que já é grande. É. E lembraram que a Ellen não sabe nadar, né? Um detalhe muito bom. Talvez tenha ainda, né? Eu acho que vai ter em algum momento. Não, vai ter. Eu acho que vai ter. Mas eu achei engraçado a cena. Ela ficou com medo porque ela não consegue ver o fundo. Ah, não sei nadar. Aí o Júlio só fala, só andar, esperta. Aí... Tava dando pé, né? Que é aquela relação que vocês falaram no começo de pai e filho ali, né? Tá começando a nascer, né? Bem devagarzinho. E aí, meus queridos? O que vocês acharam, né? A gente tava... Finalmente veio o que eu queria. Exploração. Ah, stealth? Stealth? Stealth. Aparece, né? Os nossos queridos estraladores. Exato. Que visual, hein? Que design dos bichos. E outra. O primeiro episódio, ele foi dirigido pelo Mazin, né? Pelo Craig Mazin. Esse daqui já é dirigido pelo Neil Druckmann. Ele é o diretor desse episódio. Eu acho que... Então faz muito sentido a cena de ação com os estraladores, porque o comportamento deles é idêntico ao jogo. É o movimento dos braços, né? Isso, o movimento dos braços. Exato. É idêntico, né? Tipo, é muito idêntico o movimento deles com relação ao jogo. E a hora que o Joel e a Ellie estão fazendo tipo um cover ali, estão se escondendo, andando agachado contra o caminho do estralador. Acho que a movimentação do Joel em cena, principalmente nas cenas de ação, são todas idênticas ao jogo. A forma com que o Pedro Pascoal segura a arma é idêntica à forma com que o personagem segura no jogo. Então acho que o dedo do diretor aqui, do Neil Druckmann, aqui nesse episódio, acho que deu... Cara, as cenas são idênticas ao jogo. Muitas, muitas. Assim, eu vi muito do jogo ontem também. Deu pra lembrar das gameplays, né? Mas é um detalhe importante, assim, e da hora, que é quando eles saem dessa casa, que tem uma tábua, o Joel fala pra Ellie, cuidado aí, você não tem medo? Medo de quê? É só uma tábua. E ela passa numa boa, mano, pra você ver o quanto essa menina tá acostumada com o negócio. É, tipo, o medo eu tive lá dentro. Isso aqui é uma tábua. E aí, bom, chegamos no grande final, né, gente? Chegamos, um spoiler que nós contamos já. É, então a gente chega ali no museu ali de armas ali, e a TES, né, vocês reparam o desespero igual, 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 igual mesmo. E aí, o que vocês acharam dessa cena? Eu acho que vocês gostaram mais que eu, então vou deixar vocês falarem primeiro. É, eu acho que eu vou começar falando, talvez seja um pequeno defeito, não um defeito da cena, mas um pequeno defeito, eu achei que foi muito rápido. É, tipo, a morte dela já no segundo episódio. Eu sei que tá decorrendo conforme o jogo, mas, sei lá, na série, eu achei que podia, isso podia ter acontecido, sei lá, no terceiro episódio. Eu achei rápido já ser o segundo, mas beleza. Porque o episódio inteiro, como a gente já falou aqui, ele constrói toda a relação dos três, então faz sentido depois, quando ela morre, né, meio que se sacrifica, entre aspas ali, pros dois conseguirem sair. Então, criou toda uma, já tinha uma construção dela com o Joey no primeiro episódio, e aqui tem uma construção maior dela com a Ellen, então, tipo, faz sentido, né, tipo, ela morreu lá no final, e, putz, todo mundo ficou triste, mas, pô, isso deu episódio? Mas existe toda uma construção durante o episódio pra reforçar isso daí. É, como o próprio Léo falou aí, a forma como a Terra agir com a Ellen. A cena tem mudanças em relação ao jogo, pequenas mudanças, assim, todo aquele esquema do... Bastante mudanças, Josmar. Tem, tá, tem bastante, mas acho que a essência é a mesma. Mas a mudança, assim, tem os instaladores lá fora, e eles despertam e vêm atrás. No jogo não é, no jogo é um pessoal que tá atrás deles. É a pedra. É a pedra que ataca eles, e eles não se matam, assim, no filme, na série, né? Não, eles são atacados pela pedra. E eles matam a Tesla. Eles matam a Tesla, até se ficam pra trocar tiro com os caras da pedra, enquanto eles podem... É, eu senti que eles fizeram essa mudança pra justificar aqueles bandos de infectado que eles viram antes. Exato. É, é verdade. Ah, a gente precisa usar eles aqui, não pode ficar à toa, não. Tem que pagar esses adjuvantes aí, né? Aí, vamos usar, vamos usar. E pra ligar também com a ideia de que eles estão... Pra ligar com a ideia de que eles estão interligados, é fogo. É, essa questão de eles estarem interligados, né? Na hora que o cara morre lá e cai no chão, o fungo meio que entra em contato com ele ali, parece que ele meio que avisa todo mundo lá, sabe? Tipo, desperto aí. E todo mundo acorda lá fora. Então, tipo, é mais pra mostrar pra você a questão ali do fungo, né? Tipo, que o fungo não é um simples... Ele não é um simples... É corte, é o que fala, né? Ele não é um simples vírus, assim. Ele é um vírus totalmente vivo, assim. É, então, isso é meio que pra mostrar isso, assim. Eu senti isso. Essa parte toda. É um pouco... É um pouquinho bruxante em partes, assim. É porque tem toda essa questão, né? Depois do Joey e da Ellie fugindo da... Da fedra, né? Do jogo. Na hora que eles veem que ela tá morta, já é um gameplay deles fugindo deles ali. Tem toda uma ação depois. E aqui tem a explosão e... Vamos embora, né? Essa cena deles lá no Capitólio lá, que eles tão fugindo da fedra no jogo, dá uma dor de barriga. Você tem que fazer tudo um stealth, né, cara? É, você tem que fugir deles. Isso. E aí, Felipe? Vai lá. É o seu momento. Não, eu gostei também. Só que eu... Me pegou mais no jogo do que na série. Eu não sei nem se é porque eu já sabia, já tava esperando e tudo mais. Mas, pode ser, claro, não tinha a surpresa, né? O fator surpresa ali já não existia mais. Mas ainda assim, eu não sei, ela morre atirando, sabe? No jogo. Então, do jeito que foi ali dela simplesmente travar, né? E só o isqueiro cair no finalzinho ali, eu fiquei meio tipo, poxa, sabe? Parece que não combina tanto com a Tess, assim, de... Achei aquela cena, eu achei um pouco... Apesar de eu entender o que eles quiseram passar, mas aquele... Quase que um beijo que aconteceu ali, eu achei esquisito também. O beijo de língua. É. O beijo de fungo. Não sei se... Ficou esquisito isso daí. Ficou esquisito. Não, isso aí foi uma troca de chimeja ali, eu não sei se... O fungu... O funguinho ligeiro, rapaz. Então, assim, eu entendo, é porque tá tudo conectado e eles já perceberam o que ela tinha, então ao invés de atacar, foi... Ok, mas não deixa de ser estranho. Então, assim, eu imaginei que não ia durar tanto, assim, a... Até o jeito que ela... É muito rápido, até o momento que ela mostra, até tudo dar errado, é muito rápido, né? Então, não sei. Eu queria que tivesse... Talvez tivesse dramatizado um pouco mais a questão da morte da Tessa. Ah, eu acho que ela poderia ter sobrevido mais um episódio também. Mas a cada... Depois que eu vi isso, eu bato mais no martelo do que vocês falaram no episódio passado, de que eles vão fechar o primeiro jogo na temporada mesmo. Ah, eu continuo... Só eu que apostei nisso, hein? Ah, então. Então, não foi contra, eu continuo achando. Não, agora o episódio já é o Bill, então... É verdade, já é o Bill. Já tô virando a casaca e tô concordando com você, então, porque... Não, eu virei quando eu assisti, eu virei quando eu assisti. Eu falei, Felipe, tá certo. Primeiro jogo aqui na primeira temporada. Só que se isso acontecer, então ele vai entrar num hall ali igual de... Ah, de Senhor dos Anéis, de Casa do Dragão, que vai demorar dois anos pra ser produzido, né? Certeza. Se isso acontecer, certeza. Mas eu acho que vai acabar acontecendo isso mesmo. A primeira temporada vai ser o primeiro jogo e talvez o segundo jogo vire a segunda e terceira temporada, porque o segundo jogo é maior, né? Sim, é praticamente o dobro, né? É, então eu acho que, vendo esse episódio aqui, por isso que eu falei, na hora que começa toda a questão da tese ali, começou muita coisa, falei, ai, ela vai morrer aqui, né? Mas tipo, já no segundo episódio, eu pensei que duraria também, sabe? Então acho que podia, não esticar, né? Mas no terceiro episódio, podia ter uma parada antes ali no segundo, eles conseguirem fugir, no terceiro, poderia ter colocado a fedra, entendeu? No terceiro episódio, perseguindo eles, alguma coisa. E aconteceu o embate no final. Pra gente não ter o fator surpresa, como o próprio Felipe falou, então isso perde um pouco o peso dramático, assim. Mas a cena em si, tudo, eu gostei. Eu achei essas mudanças que eles fizeram, fez sentido, né? Foi sentido que a série tava apresentando ali. Tem os poréns porque a gente conhece o jogo. Sim, e é legal também, assim, que tem muita coisa muito poética, né? Assim, na direção do... Sim. Até no que foi mostrado ali nesse último episódio, que foi dirigido pelo Neil Druckmann. Então, por exemplo, no começo mesmo, quando a Ellie acorda, então tem... Dá pra ter um take que mostra muito ela na luz e o Joel e a Tess na escuridão. E ele enquadra bastante isso e fica bonito de se ver. Essa é a própria questão mesmo que a gente tá zoando aqui do beijo de fundo. E ela parece um feto, né? É isso, é. O jeito que ela acorda também, sabe? Então tem várias ceninhas, assim, até aquela parte no primeiro episódio, que tem aquela mensagem sobre esperança e ela tá sentada de costas. Então é legal isso. Tem muita coisa que daria um belo pôster e quadro no quarto. Então é muito bonito. Eu entendo... É uma coisa que a gente... Nós que somos fãs do jogo aqui, né? A gente tem que realmente conseguir entender que série é série, jogo é jogo e que infelizmente não vai dar pra ver tudo. Então eu fico tentando fazer esse exercício enquanto eu tô assistindo. Tipo assim... Filipe... Na hora eu fico, poxa, mas isso aí era pra ser maior. Aí eu já tipo, não, Filipe, calma lá. Não dá pra... Não é pra ser igual. Se for pra ser igual, vai jogar o jogo. Exato. Então não é pra ser igual. Mas ainda assim, é uma adaptação incrível, né? Isso aqui já é... Como a gente falou no outro episódio... É a melhor, é a melhor. É a melhor. Não tem jeito. Visualmente, narrativamente falando, assim, por mais que tenha essas mudanças que a gente tá falando aqui, que teve também no primeiro episódio, essas correrias que a gente acha, né? Essas coisas que vem... Mesmo assim, mesmo com tudo isso, sabe? Tipo... O visual, a cena de ação, tudo que aconteceu aqui, que lembra demais o jogo, mas tipo, demais mesmo, já mostra fato, assim. Fora a personalidade de Joey Allen, né? O Joel do Pedro Pascal, aos poucos, ele vai crescendo. O ator, eu acho que já tá bem bom nesses dois. E a Bela Hansen, que a gente tinha o Hansen, né? No primeiro episódio. Nesse segundo, ela já me convenceu total, assim. Total. E eu acho que mais pra frente, ela vai destruindo a mais. É legal, porque assim, a gente falou muito, né? No outro episódio, sobre o quanto, aparentemente, eles estão querendo reforçar muito a questão do Joel, sabe? A questão de não ter tantos heróis nesse mundo. E aí, nesse segundo episódio, é a mesma coisa, sabe? A Tess fala muito, ah, recupera tudo aquilo que a gente já fez, sabe? Ah, é a sua chance de redenção e etc, etc. Então, parece que realmente, como eu falei, né? Como isso acabou passando batido pra algumas pessoas no jogo, eu acho que aqui vai... Ele vai garantir que isso não vai passar batido. Sim, e aqui nesse episódio mostra mais que o Joey é um cara destruído também, né? É um cara destruído e tem os momentos que fica focando na mão dele e tremendo, né? Depois que ele socou o cara lá. Então, tem todo um funcionamento bem singelo, assim, que eles vão mostrando, assim. Que eles vão focando em vários pontos, assim. É isso mesmo, pra gente ver a persona do personagem. Uma outra coisa que acrescentou, né? Que não tem no jogo, é que deu a entender um certo... Como que é o relacionamento dele com a Tess. Porque chega uma hora que ela fala, né? Que, tipo assim, que eu nunca te cobrei nada, nem referente a tal, nem referente a sentimentos. Aí você já fala, hum... Sabe? Até quando a L pergunta... É, não, tem isso também, né? Ele dá uma palavra assim, ele fala, cheque, tá, cheque. Tem perguntas, que ele vai... Ele vai fazendo essas jogadas aí. E aquilo que a gente falou também, outra coisa que eu acho que o Neil Druckmann deve ter pego muita ideia do jogo, assim. Porque o jogo, é, você se sente dentro daquele universo. E a gente falou lá da cena do primeiro episódio do carro, que você sente como se você estivesse dentro do carro. Aqui tem várias cenas que a câmera anda e ela faz os movimentos de uma pessoa andando. Não é uma câmera fixa. Tem momentos que você fica enxergando os personagens de costa. É como se você, de fato, estivesse andando junto com eles ali. Tem vários momentos que tá andando o Joel K.L., eles estão de costa e a câmera tá atrás. E você vê que eles não têm essa preocupação de colocar uma câmera fixa andando ali, seguindo eles de forma reta. A câmera vai dando aquele ponto como se, de fato, ela estivesse na mão, pra você ter a sensação de que você tá andando com eles. Direto, assim. Vários momentos, até nas cenas de ação, tem esses momentos aí que eles filmam os personagens de costa. Pra você, pelo menos pra quem não jogou, né? Ter essa sensação de estar dentro do universo ali. Verdade. E as paisagens, né? Porque eu adoro esse visual de The Last of Us, da natureza vencendo ali no meio dos prédios, dos edifícios. E ficou idêntico. Idêntico, idêntico. Idêntico demais. O que mostra que essa série, de fato, tinha que ter sido da HBO. Ainda bem, né? Tem que agradecer todo dia pela HBO ter pegado, viu? Bom, espero que continue desse jeito. Eu acho que vai continuar. Vocês não vão errar, não. Ah, não vão. Não vão, não. Tá tranquilo. Até o Bill vai aparecer. O Bill já tá parecidaço também. É difícil não ser a melhor série do ano. Isso porque a gente tá em janeiro ainda. Olha só, hein? É, é difícil, cara. Difícil, cara. Difícil, mesmo. Difícil. Difícil. Legenda Adriana Zanotto